Vamos ver o assunto! Olha! Eu chamei ele, música nova... Ele tá atravessando a sequência porque rola regueiro. Não enrola regueiro, porque regueiro não é peça, mas não enrola não, e erro. Toca! 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 Mais uma pedra exclusiva da sequência demônidora. Bebê-te na área, lá vi uma importada! É uma importada que eu tava saindo lá todo o tempo. Te liga! Aceita que bato é menos. Se for aceitar, bato é menos. Agora vou todo mundo aceitar, vou ficar apanhando até mais horas. Vem! 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 Agora é Dona Melo, se liga, eu vou portar a Dona Nacional. Eu não tenho culpa se tu não for de lugar nenhum, mas o importante é que a estrela foi, que queria, foi, vivendo muito, eu não fico, eu não fico, eu não fico. E aí 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 E aí